Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender como criar bigode realista no Photoshop utilizando uma técnica bem simples e muito mais interessante do que fazendo por brushes espero que aproveite e vamos nessa pro vídeo Bom galera, igual eu falei na aula passada, caso você não tenha assistido ela ainda chega no canal e assista o vídeo de como criar lágrimas mas pra gente ter um resultado realista é muito interessante que a gente inicie todo o processo utilizando uma referência fotográfica a não ser que você já tenha uma prática aí com iluminação, com sombra, com cores, texturas né aí sim você pode estar recriando fio por fio utilizando algum brush mas até mesmo pro nosso dia a dia vai ser muito mais simples e também muito realista utilizando essa técnica que eu vou passar pra vocês pra gente começar ela então, nós precisamos selecionar a área do bigode pra isso eu vou utilizar aqui a ferramenta de polígono, o laço tool e o interessante é que a gente faça uma seleção dando espaçamento aqui na área de pele, tá? então não precisa ser uma seleção perfeita pegando toda a área somente do bigode pode utilizar um pouco aqui da área da pele aqui nós temos um problema, um certo problema porque a barba está juntando com a parte de baixo mas depois nós vamos conseguir corrigir isso daí com muita facilidade também tome cuidado aqui na área do nariz pra não pegar alguma área muito escura e depois você vai lembrar o porquê disso feita a nossa seleção, posso apertar o CTRL, CMD, mais J tem agora a seleção salva e uma nova layer a gente já pode deletar aqui a layer da barba, a nossa layer original da referência e eu vou estar então realocando, né? colocando na posição correta junto com a nossa imagem que eu vou estar utilizando esse bigode eu acredito que seja um pouco mais pro lado talvez rotacionar um pouquinho se não ficar correto, depois nós vamos ter a liberdade também pra estar ajustando tudo isso com a nossa barba então selecionada e ajustada aqui na posição correta nós temos ainda muita área de pele, né? que precisa ser ajustada aqui no caso, o Blend If ele até mesmo funcionaria só que você teria que fazer uma seleção bem, bem interessante mesmo em alguns casos pode ser que dê algum tipo de problema então eu tenho uma técnica ainda melhor pra gente fazer isso daí nós vamos começar fazendo ela retirando então totalmente a saturação da nossa imagem aqui do bigode, né? então eu venho aqui em Image, Adjustments e Hue Saturation então pelo comando Ctrl, Cmd, mais U que eu sempre prefiro estar utilizando nós vamos estar utilizando aqui a barra de Saturation eu vou colocar o valor menos 100 posso dar um OK? agora nós vamos estar colocando o que? um Blend Mode ou seja, vai estar começando a mesclar essa imagem junto com a nossa fotografia original pra isso então eu venho aqui nos Blend Modes e qual o Blend Mode que vai retirar então as áreas de luzes e manter somente as áreas de sombras, né? isso daí que vai ser o nosso pensamento e por isso que a gente não poderia ter uma seleção aí com áreas muito escuras porque senão ela estaria aparecendo aqui ainda pra gente depois a gente poderia estar ajustando numa máscara, apagando com a borracha, né? mas é interessante fazer uma seleção bem próxima pelo menos aí excluindo então áreas de sombras e mantendo somente um pouco de pele junto com o bigode então qual o Blend Mode que mescla as áreas de luzes junto com as áreas de sombras? vai ser aqui no caso algum desses do nosso segundo grupo e no caso eu vou estar utilizando até mesmo o Multiply pra que você não fique testando de um por um, né? então pode colocar aqui o Multiply nós temos ainda a observação aqui de toda essa área da pele então nós precisamos deixar aquela área que tava antes cinza, né? nós vamos deixar ela totalmente branca então volto para o Blend Mode Multiply e agora eu vou abrir o Levels Ctrl, Cmd, L no teclado então entrando aqui em Ima de Adjustments e Levels no Levels então eu vou ter que puxar essa área de luz trazendo ela o mais pra frente possível até que a gente comece a observar esse bigode sendo realmente mesclado junto com a pele nossa original, né? mais ou menos nessa medida eu acredito que já ficou bem interessante posso dar um Enter aqui eu observo ainda aquele pequeno problema então na máscara, né? aqui sim você poderia estar utilizando então algum brush de cabelo pra fazer ainda um recorte ainda mais interessante mas nesse caso somente utilizando a borracha mesmo eu já consigo apagar ele aqui e já vai ficar bem interessante pra gente só com um pouco mais de cuidado mais ou menos assim já tá bem interessante como eu vou estar observando também a fotografia um pouco mais de longe esse pequeno detalhe aí dessa certa transparência, né? que nós temos aqui no fio não vai ser tão assim observada galera, aqui nessa etapa nós já temos aí um certo resultado bem interessante, né? se o personagem nosso não tivesse cabelo loiro não fosse um pouco mais branco então nós teríamos aqui o bigode já perfeitamente aplicado mas nós conseguimos identificar aqui uma certa diferença então nos seus pelos, né? que ele teria então um pelo um pouco mais iluminado feito essa observação então vamos fazer a nossa correção e pra corrigir vai ser bem simples basta você aplicar agora alguma das ferramentas nativas aqui do Photoshop na sua própria layer do bigode eu vou começar aplicando aqui um color balance pra gente trabalhar junto com as cores então eu clipo ela junto com a layer do bigode e vou colocar aqui, ó um pouco mais de vermelho um pouco mais de amarelo essa cor ainda não foi totalmente aplicada porque nós temos também muita área de sombra, né? então quanto mais escuro ou quanto mais iluminado menos cores nós temos presente na nossa imagem então agora vamos ajustar essa área de sombra criando aqui um levels clipo ele e agora a gente pode arrastar essa área de sombra deixa nela um pouco mais cinza toma um certo cuidado, beleza? pra você não ter diferenças também no contraste aí do seu pelo às vezes o pelo ele tá um pouco mais contrastado e você eleva bastante você acaba ganhando as cores mas perdendo então toda essa referência mesmo do fotografe e o seu resultado não vai ficar tão realista então tome cuidado pra não elevar muito esse valor aqui do levels eu acho que eu vou abaixar um pouquinho ainda mais e um segundo motivo nós temos também o blend mode multiply que vai deletar tudo que é branco então se eu deixo essa minha barba toda iluminada nós vamos ter ela também desaparecida, né? da nossa imagem eu vou manter mais ou menos aqui nesse valor e nesse momento nós temos então nossa barba perfeitamente aplicada com esses dois ajustes um color balance e um levels veja aqui a diferença nós temos então um pouco mais de cores e agora sim a gente consegue observar com muito mais facilidade que sim, esse cara aqui realmente ele tava com barba galera, lembrando que se você quer aprender edição e manipulação de imagens com técnicas muito mais avançadas do que essas que eu passo aqui no YouTube então acesse rafaelsano.com você vai encontrar toda a galeria dos meus cursos do básico até o mais avançado não perca a oportunidade de se tornar um grande profissional no mercado mas é isso eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial deixe aí o seu like o seu comentário fico muito feliz pela sua participação e a gente se encontra então no próximo vídeo tchau